Pessoal, prato de hoje, tortilha espanhola, bem especial, do jeito bem clássico, com uma saladinha de folhas. Vamos lá, fica aí que vai começar agora. Tortilha espanhola. Na verdade a palavra tortilha pode remeter a outras coisas, sem ser Espanha, pode ir para o México também. Vamos começar primeiro falando de nomenclatura. A gente já falou disso aqui na paelha, agora vamos falar de nomenclatura em tortilha. Bom, quando a gente fez a paelha, uma coisa que eu expliquei foi como é que se fala. Eu tinha um aluno aqui, tenho um aluno querido, demais, das turmas mais antigas, está comigo há quase oito anos aqui com a turma que eu adoro. Agostin Sanches, dá para ver pelo nome, espanhol de sangue. E ele me ensinou que não se fala em nenhuma hipótese paella. Você tem que falar paella, o LL na Espanha vira lha, LH para a gente. Então aqui pela mesma lógica a gente tem um prato espanhol que se escreve tortila com dois L's. Portanto é tortilha, tá bom? Senão vocês encontram algum espanhol aí que vai dar uma bronca, igual ele deu em mim quando eu falei paella pela primeira vez. E única, que eu nunca mais falei paella. Bom, então a gente está fazendo, o prato que a gente vai fazer hoje vai ser uma tortilha. O que é uma tortilha? Primeira confusão que pode acontecer. É uma certa analogia com a tortilha mexicana, que não tem nada a ver com a tortilha espanhola. A mexicana é um pão que pode ser feito de milho ou pode ser feito de trigo. A gente já falou da tortilha mexicana aqui, quando a gente fez um prato mexicano, um chili com carne e tal, inclusive foi bem legal. Aquela lá é a mexicana. Quando a gente fala da tortilha espanhola, não tem nada a ver com a mexicana. Não é pão, é uma espécie de omelete. É claro que vai ter aquele amigo chato que vai dizer, você vai ter maior trabalho para fazer esse prato, apresentar legal, ele vai dizer, ah, mas isso aqui é só um omelete. É claro que é um omelete. E eu acho super legal você fazer um omelete bacana demais. Não é muito mais legal do que ensinar a fazer foie gras, ensinar a fazer só amagrer e tal. Isso aí as pessoas não têm. Eu costumo dizer o seguinte, é muito fácil fazer para uma pessoa degustar, magrer, foie gras, enfim, coisas complicadas, que não fazem parte do cotidiano de um brasileiro. Qual é a referência que ele tem para experimentar aquilo ali? Quantas vezes ele já comeu aquele prato? Provavelmente poucas, se for um brasileiro normal, ninguém come isso o tempo inteiro. Agora vai fazer arroz, feijão, farofa, o próprio omelete, aí ele é PHD. Ele vai dizer, isso aqui é muito bom, isso aqui é muito ruim. Então é muito legal trabalhar com esses ingredientes mais simples, tentar fazer o melhor possível para surpreender até um cara que está acostumado a comer aquilo ali. Então é o que a gente vai fazer hoje. É um omeletezinho bacana? É. Então vamos lá que ele fica bem legal. Bom, não é só ovo, então tem outras coisas que tornam o prato uma tortilha e não simplesmente um omelete, tá? Bom, vou colocar a minha... Eu preciso sempre de uma frigideira antiaderente, isso não tem jeito, tem que ter, tá? Eu tenho uma ótima, adoro essa frigideira lá da Cozy. Silvinha, um beijo. Essa frigideira é sensacional. E eu já estou deixando ela aquecer, porque esse fogão elétrico demora um pouquinho. Então deixa aqui, enquanto isso vamos para o primeiro ingrediente. Cebola. Tira as duas pontas, como eu sempre faço, não tem muito segredo. Aí corta no meio, tira a casca. É muito mais fácil tirar a casca desse jeito do que tirar a casca com ela ainda redonda, tá? Com ela ainda inteira, não nem redonda. Ó, tirou a casca. Joga essa casca fora. Coloquei um tanto de coisa em cima do meu lixo. Prontinho. Colocar um saquinho de lixo P num lixo G. Entendeu naquilo ali, cara? Nem entra a casca da cebola direito. Bom, é só cortar em meia lua, tá? É assim mesmo. Pronto. Separa com as mãos. O prato é bem rusco, não demanda nenhum tipo de corte diferente ou menor do que o julienne. É para ser desse jeito mesmo, tá? Eu vou usar uma cebola inteira, porque a minha frigideira não é muito pequena. Vou fazer uma quantidade boa. E hoje a galera vai ter... Eu também vou comer, todo mundo vai comer. Vai ser sensacional. Ó, solta bem a cebola. Joga... Bom, primeiro o segredinho meu. Isso não tem na tortilha. Eu vou usar porque eu tenho aqui. Não precisa de usar em casa. Tem uma gordura que é muito usada na França, que eu adoro. Que é uma gordura que você encontra eventualmente aqui no Brasil. E é muito cara. Eu só tenho porque eu fiz confit de pato outro dia. Então eu tenho gordura de pato. Considerada a gordura mais saborosa para se cozinhar do mundo. Eu tenho um pouquinho dela aqui. Eu vou colocar um pouquinho de gordura de pato aqui. Ainda é pouco, porque o prato precisa. O resto eu vou completar com azeite, tá? Completa com azeite. Beleza. Tá ótimo. Ah, mas é muita gordura, é muito azeite. É, é bastante. Mas o prato que eu estou fazendo é muito farto. Dá para bastante. Dá para pelo menos umas seis pessoas, tá? Ó, coloca a cebola. E deixa ela começar a dar uma suada aqui. Eu não quero que pegue muita cor, não. É só dar uma suadinha de leve. Já começou a dar aquele... Aquele sonzinho sensacional. Deixa ela aqui. Vou até pegar uma colher para eu mexer. Minha colher virou a minha fiel escudeira aqui, ó. Viu, Fernandão? Olha ela aqui. Bom, seguinte. Batata ou patatas, como se diz na Espanha, tortilha de patatas, com P. É diferente da gente que fala com B. Então aqui eu tenho duas batatas, lavadas e com casca, tá? É para usar com casca mesmo. Fica mais nutritivo, eu acho mais legal. Quem quiser tirar a casca pode ficar à vontade, tá bom? Mas eu prefiro usar com casca. Mandoline. A gente já falou dele aqui, quando a gente usou popunha. É um fatiador de legume. Quem quiser usar outro que tem em casa, fica à vontade. Quem quiser usar a faca, fica à vontade. Mas como eu preciso de lâminas mais regulares e não muito grossas, eu vou usar o mandolino, tá? Ó. Fatia. Cuidado com o dedo aqui, tá? Esse mandolino tem um protetor que eu devia estar usando para não dar esse exemplo ruim que eu estou dando. Mas é porque eu estou com preguiça. Tudo bem. Ó, agora, depois de salteado, a cebola. Bem. A gente já pode colocar junto as rodelinhas de batata. Faz isso na mesma hora. Todo mundo sabe que a batata, se deixar ela fora da água, depois de partir, ela vai começar a oxidar. Começa a escurecer. Então, quem quiser deixar na água, deixa. Eu prefiro fatiar na hora e já usar. Opa, a pontinha dela ficou aqui. Ó, as rodelinhas no meio. Tá vendo? Já é bem diferente. Já começa diferente de um omelete normal. Não é qualquer omelete. Ó, mais um pouquinho de batata. Alguém pode perguntar, ah, mas que espessura que você está usando? Tá vendo? Ela está fininha, tá? Sei lá, uns 3 milímetros, talvez. Está bem fininha. Não chega nem perto de 1 centímetro. Isso é porque eu preciso que ela cozinhe aqui dentro. Se eu colocar pedaços fatias muito grossas, a tortilha vai ficar pronta e a batata vai estar crua ainda, tá? Ela vai ser cozida nesse azeite aqui. Tempero com um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta. Toda vez, eu sempre falo isso aqui no Adore para os alunos e toda vez no programa também. Toda vez que eu disser pimenta, eu estou falando de pimenta do reino, preta moída na hora. Mas isso sou eu, tem gente que gosta de usar a branca, tem gente que gosta de misturar a branca com preta. Eu não gosto da pimenta branca. Tem pouquíssimas coisas que eu não gosto e uma delas é a pimenta branca. Então eu acho rançosa, eu não gosto. Eu só uso a branca para fazer uma redução específica para o Bernese, que é um molho também muito específico. Ainda assim é contra gosto. Eu prefiro usar a preta para tudo, tá? Inclusive para peixe. Eu sei que tem gente que vai me criticar, mas é gosto, não tem jeito. Podem ficar à vontade para usar a branca, se quiserem. Ó, pode mexer. A batata, a batata, a cebola já começou a dar uma amolecida, é isso mesmo que eu quero. Deixa aqui, não precisa colocar mais azeite, eu não quero imersão em azeite não. Eu quero só que essa batata comece a ficar um mal dente para a gente dar linha no, enfim, dar linha no prato, porque o ovo não precisa de tanto cozimento assim. Então espera aqui mais ou menos uns 10, 15 minutinhos. Vamos usar o reloginho que vocês vão ver que daqui a pouco ela muda. Ó, milagre da televisão, reloginho, todo mundo já está acostumado com ele. Olha como é que já ficou. É 10 minutinhos mesmo, não sei se é mais do que isso não. A gente já percebe algumas cebolas mais douradinhas, tá vendo? A batata já dá uma... Ó, já tem algumas cebolas bem douradinhas aqui, o leve dourado. Não sei se é muito também, não. Então, as batatinhas já... Ó, a gente já enfia, já dá para perceber que ela está começando a ficar macia. É assim que a gente precisa. Quanto mais grosso for a fatia de batata, mais tempo vai demorar, tá? E aí não é muito bom que seja muito grosso, porque aí vai começar realmente a queimar a cebola, tá? Bom, deixar aqui no fogo, vou até baixar um pouquinho. Segunda etapa, ovo. Todo amelete leva ovo e eu vou usar ovo caipira. Primeira coisa sobre ovo caipira. Ovo caipira é melhor que o ovo de granja em tudo. Menos uma coisa, uma situação que não é legal usar ovo caipira. Que é quando você vai pincelar alguma coisa que vá ao forno. Um pão, uma rosca, um bolo, alguma coisa que você precise pincelar para dourar no forno. A gema de ovo caipira é tão forte, mas tão forte, que costuma queimar antes da produção ficar pronta. Antes do assado estar completamente assado. Então nessa hora é melhor misturar com alguma outra coisa para dar uma clareada na gema, porque ela é forte demais. No resto das situações o ovo caipira é sempre muito melhor. Bom, outro detalhe sobre ovo. Deixa eu mostrar um negocinho aqui, que eu acho legal. Eu acabei de falar disso aqui com a produção toda que está aqui atrás e ninguém sabia. Foi até legal que eu falo, então vamos incluir isso no programa para todo mundo saber. Para a gente saber se o ovo está velho ou novo, é só mergulhar ali na água. Se ele boiar, ele está velho. Se ele afundar, ele está novinho, tá? Então eu tenho alguns ovos caipira aqui, você coloca ele na água, afundou, top. Tá bom, vamos usar ele. Deixa eu tirar isso aqui do fogo um pouquinho. Outro. Afundou. Afundou. Top. Vamos usar ele. Outro. Boiou. Boiou. Eu vou abrir esse ovinho aqui para vocês verem. Não significa que ele está estragado. Ele até pode estar estragado. Eu não sei. É ovo caipira, não tem como saber, tá? Não abri para ver. Mas ele pode estar bom também. Ele só não é novo. Tá bom? Mais um. Afundou. Afundou? Top. Afundou. Mais um. Afundou. Mais dois. Ficou dois ao mesmo tempo. Vou fazer a tortilha pra caramba hoje. Afundou tudo. Afundou. Tem mais um aqui fora. Boiou. Legal. Ó. Então até bom ter acontecido isso que todo mundo vê. Tá aqui. Vamos jogar a água fora. Vamos abrir esses aqui para saber se eles são os que boiaram, tá? Ó, tá bom. Dá uma olhada. Tá tranquilo. Não tá novo. Mas dá pra usar tranquilamente, tá? Vamos ver o outro. Bom também. Não tá novo, mas não há nenhum problema em usar. Então eu vou usar. Deixar isso aqui. Vou usar pra outra coisa. Vou deixar todos iguaizinhos, novinhos. Mas não vou misturar os velhos com os novos, não. Ó. Prontinho. Dá pra ver que realmente é bem mais novinho, tá mais clarinho. Um, dois. Três. Quatro. Eu gosto de fazer tipo um ovo por pessoa. Como nós somos cinco aqui, vamos fazer cinco ovinhos. Ah, vai fazer seis. Beleza. Seis ovinhos. Vou jogar essas cascas fora. Vou dar uma limpadinha aqui. E daqui a pouco a gente volta pra dar sequência na tortilha. Fica aí. Bora lá? Seguinte. Ovinho. Eu coloquei aqui então seis ovos. Vou dar uma batidinha com o fouet. Isso aqui é um fouet, tá? Que significa chicote em francês. É mais ou menos o que ele faz com que você use. Ele dá uma chicoteada no molho, aqui no ovo e tal. Ó. Dá uma batida boa. Tempera com sal. Eu vou usar um pouquinho de... Cadê meu sal? Sal, 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 sal. Vou usar um pouquinho de pimenta também. Sal. Beleza. Pimenta do reino preta, como eu acabei de falar. Perfeito. Ótimo. Legal. Ó, vamos dar uma olhadinha aqui. Já tá bem na hora de colocar. Dá uma espalhadinha nas batatas. Pra não ficar a batata só num canto da frigideira. Pra tentar ficar bem dividida. É claro que a coisa não precisa ser matemática. Mas é legal que fique bem divididinho. Pronto. Tá aqui. Ó. Uevos. Coloca os ovinhos. Ótimo. Pronto. Deixar isso aqui. Meu fuê também. Vou deixar aqui. Agora, a gente vai começar a colocar o que eu chamo de recheio dessa tortilha. Eu vou colocar por cima dela. Então eu tenho aqui. Dedo de moça. Pimentinha. Eu vou colocar sem semente, porque eu sei que ela tá forte. Pra tirar a semente, ó. Faz assim com ela. Cuidado com a mão depois, tá? Olho. Boca. Ó, tira aqui. E, ó. Opa. Espero que tenha saído tudo. Me faz passar vergonha, hein, pimenta? Ó. Viu? Olha. Faz só assim. Sai toda a semente. Saindo toda a semente, você acabou de perder pelo menos uns 40% de picância que tá concentrada aqui nessa semente. Quem quiser dar braba, fica à vontade. Pode usar a semente também. Tem gente que tem tolerância e tudo. Eu até gosto um pouquinho, mas ontem eu dei uma testada nessa dedo de moça e eu vi que ela tá bem forte. Então eu acho que não é reconcilhável, não. Tá? Vou usar sem. Se tiver criança, então, toma bastante cuidado, tá? Vou cortar em tirinhas pequenininhas. Só pra além de dar sabor, pra dar uma corzinha legal também, ó. Dá uma salpicadinha de dedo de moça, como diz os franceses. Tá aí. Pronto. Pronto. Legal. Vou pegar uma... Um pão duro. Isso é um pão duro. Outro dia eu fui falar de pão duro aqui na aula, a menina não conhecia. Começou a rir. Ah, isso é pão duro? Achei que era esse pato. Não. Pão duro. A gente dá uma leve mexidinha, assim, ó. Pra começar a cozinhar essa parte que tá em cima. Não vai precisar muito, não. Já desce um pouquinho de ovo aqui. Ótimo. Olha a cor desse ovo caiteiro. Sensacional. Pronto. Pronto. Cebolinha. E, pra mim, porque eu gosto, eu sei que vai ter gente que vai me xingar, eu sempre falo isso e tal. Coentro. Quem não quiser, pode colocar salsinha ou pode colocar só a cebolinha. Fica à vontade. Vou dar só uma picada bem grosseira. Quero nada muito fininho. A gente salpica aqui por cima. Nossa, eu acho esse cheiro sensacional. Ó. Tá aqui. E a última coisa que eu gosto bastante de colocar é na tortilha, pra dar uma diferenciadazinha de uma normal, já que é um omelete legal, não é um omelete comum. Queijo gorgonzola gelado e cortado em cubos irregulares, com a mão mesmo, tá? Ele vai começar a derreter. Ó, aqui. Vou dar até, ó, abaixar um pouquinho o fogo. Dá uma soltada de queijo por cima. Só pra explicar uma coisa, eu não sei se todo mundo sabe. O gorgonzola é um queijo feito com fungo, que chama Penicillinium roquefort. É isso mesmo, ele é parente da penicilina, tá? E o nome do fungo é esse, Penicillinium roquefort. Ele é usado pra fazer o gorgonzola e pra fazer o roquefort, que é outro queijo. A diferença entre o roquefort e o gorgonzola é que o gorgonzola é feito com leite de vaca. E o roquefort é feito com o mesmo fungo, porém com leite de ovelha. Então é por isso que o brasileiro gostou mais do gorgonzola, porque lembra mais do que a gente tá acostumado. A gente não gosta muito, o paladar pra queijo de cabre ou leite de cabre e ovelha, pra alguns aqui no Brasil, não é uma coisa um pouco forte, tem um certo ranço. Por isso que a gente acabou adotando mais o gorgonzola que o roquefort. Eu particularmente adoro o roquefort e usaria ele aqui se eu tivesse encontrado um bom. Mas não encontrei, acabei usando o gorgonzola. Bom, tá perfeito minha tortilha de roquefort e pimentinha e ervinhas. Depois eu vou lavar a mão e vou fazer uma coisa que não é comum na tortilha tradicional. Na tortilha tradicional acontece uma coisa que é chata, você precisa virar isso daqui e dourar dos dois lados. Isso é difícil, nem todo mundo tem duas frigideiras iguais, é complicado dourar, tem pedaço de coisa que vão acabar caindo. Então eu gosto de tampar pra facilitar a minha vida e a sua. tampa, vai terminar o cozimento por cima, o queijo vai começar a derreter, baixa o fogo, depois a gente vira. Aí sim vai perceber que tá dourado de um lado e fatia, mais ou menos como uma pizza. Usa o reloginho de novo, dá mais ou menos uns 5 minutos e eu já volto. Ó, mais ou menos 5, 7 minutinhos, depender muito do fogo, ó. Olha que beleza, o gorgonzola derrete, olha como é que ele tá soltinho, ó. Tá? Isso é o teflon, por isso que façam numa frigideira de teflon. Deixa eu tentar mostrar, eu vou mostrar depois. Vou tirar daqui, pegar uma tauba, ó. Aí, não é qualquer omelete, fala a verdade. É um omelete legal pra caramba, né? Seguinte, ó, deixa isso aqui pra desligar o fogo. Vou fazer uma saladinha só pra acompanhar. É uma entrada, pode ser uma entradinha, se você cortar em bolinhas e colocar uma saladinha em cima. Eu vou cortar em fatia, ou pode ser até um prato principal, mais leve, servido como uma saladinha. É o que eu vou fazer, tá? Tenho algumas folhas ali dentro. Vou fazer, ah, mas vai fazer de novo aquele molinho? Vou, porque é o molinho que eu mais gosto, achei ele legal. Então, vou pegar um pouquinho de mel, mais ou menos uma colher de chá de mel. Uma quantidade igualzinha a de mel de mostarda de jom. Pode ser a mostarda que você quiser. Se tiver mostarda comum em casa, fica à vontade, usa ela, tá? Não tem problema nenhum. Claro que não vai ficar a mesma coisa, mas não deixa de fazer por isso. A mesma quantidade de jom. Dijom não é uma marca de mostarda, tá bom? É um tipo de mostarda feita, todas elas feitas em uma cidade na França, na Borgonha, que chama Dijon. No início da Borgonha, o nome da cidade tá lá, Dijon. É só usar o tipo de mostarda que vem de lá. Pode ser essa empasta, que é a tradicional, pode ser a lanciene, que é que ainda tem as bolinhas da mostarda. Um suco de limão, suco de meio limão, mais ou menos, pra dar acidez. Tá aqui. Pimenta. Sal. Prontinho. E azeite. Só lembrando, de novo, eu sempre falo isso e vou repetir sempre. Isso aqui nada mais é do que uma vinagrete. Vinagrete não é aquele molhinho do churrasco. Sempre falo isso aqui. Aquele molhinho é um erro repetido que virou verdade. Uma mentira repetida que virou verdade. Aquele molho chama campanha. Vinagrete é um molho muito clássico na França, que sempre tem azeite, que eu acabei de colocar. Um ácido, que pode ser limão ou vinagre. Sal e pimenta. O que tem mais aqui? Mostarda de Jhon e mel. Então é o que eu fiz. Uma vinagrete de mostarda e mel. Tá? Mistura com um foizinho, pra emocionar. Fazer com que os líquidos todos se misturem. Aí acaba engrossando bem o molho. Ótimo. Deixa eu mostrar a textura que ele fica. Olha só. Ó. Ele engrossa, fica perfeito pra salada. Experimenta. Todo cozinheiro, mesmo que seja uma vez só na vida. Mas precisa experimentar o que ele tá fazendo. Tá ótimo. Só um pouquinho mais de limão. Perfeito. Vou deixar aqui. Pode jogar o limão fora. Vamos pegar um pratinho. Olha que maravilha. Ó, igual uma pizza mesmo. Olha que bacana. Legal, né? Ó. Hum. 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 Deixa eu mostrar uma coisa que é legal. Olha só como é que ele fica por baixo. Tá vendo? Douradinho. Não tá queimado. Alguém pode dizer, ah, mas o ovo não aguenta esse tempo. Não. Deixa a temperatura baixa. Ele dá uma douradinha, mas não pode queimar. Tá? Folhinhas. Já deu uma... Opa! Quebrar o vasilhame agora aqui. E ir pro... Falha nossa. Especial do BH News. Ó. Folhinhas que tem alface frizer de duas cores. Pode usar a folha que você gostar mais. Tá? Dá uma apertadinha. Só pra dar um montinho legal. Acho que já tá bom aqui. Bacana. Molinho. Molinho. Volta pra cá. Aê. Aí. Aí, ó. Dá um take nessa lindeza aqui pra mim. Deixa eu ir pra parte complicada. Ah, já deu o nosso take. Tá aqui. Olha que beleza. Enquanto ele tava dando take, deu uma vontade de pegar esse sapatinho. Igual pizza, assim, sabe? Mas, enfim. Continua essa bagunça. Vocês tão vendo que a Vã ainda não tá aqui. Daqui a pouco ela tá de volta. Nada de Fernando vai ficar, não. Eu e o Ivan voltamos daqui a pouquinho juntos. Nossa filhota tá lá. Tá precisando do TT da mamãe. Enquanto isso, eu faço a minha zona aqui, tranquilo. Sem... Enfim. Ninguém pra limpar pra mim. Também não vou limpar. A galera saiu, eu dou uma limpadinha. Não tá tão desorganizado assim. Olha que beleza. Hum. Hum. Eu acho genial como é que a gente consegue fazer um negócio... A gente, que eu digo, é eu e você. Não é porque eu sou... Nada é mirabolante, não. Como é que a gente consegue fazer uma coisa tão legal usando ovo batata. Não tem o gorgonzola. Não precisa colocar o gorgonzola. Beleza. Faz do jeito tradicional, que nem tem o gorgonzola. Ah, eu quero colocar cogumelo. Quero colocar outras ervas em cima. Quero colocar queijo canasta. Fica à vontade. Trata isso como um sanduíche que você pode colocar alguma coisa por cima. Presunto, peito de peru, faz tomate, faz o que você quiser. Pode colocar, inclusive, duas camadas. O fato é que isso é um omelete muito legal. Esse molhinho da salada, eu acho sensacional. Por isso que eu sempre falo, faço ele. Não gosto muito de trocar, mas depois quem quiser eu mando, faço outras milhões de receitas de molho. Não tem problema, não. Combina muito bem com a omeletezinha. Com a tortilha. E a... A batata tá no ponto. O diretor tá feliz, porque eu não extrapolei o tempo. Porque vai ter coisa pra caramba pra comer aqui também. Ó. Um abraço, um beijo pra todo mundo. Vai, manda um beijo. Até o próximo. Divirtam-se e façam isso em casa. Tchau, valeu. Tchau, valeu.